O uso do cartão de crédito é um tema polêmico. Muitas pessoas, sobretudo aquelas mais antigas, não gostam muito, outras já são mais adeptas ao uso destes cartões. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, o cartão de crédito pode ser um importante aliado à sua organização financeira. Eu sou André Galhardo e nós vamos falar sobre cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser um importante aliado na organização das suas contas. Além de te oferecer a oportunidade de pagar depois por algo que você está consumindo neste momento, o cartão de crédito pode organizar suas finanças. Em vez de ter uma saída, saídas e entradas diárias, semanais, você vai ter uma única saída da sua conta. Você pode pagar tanto bens comprados eletronicamente, quanto bens e serviços comprados presencialmente e isso vai te dar a dimensão de quanto você gasta por mês. É muito comum numa viagem, por exemplo, você passar o teu cartão de crédito na modalidade débito e passa e passa diversas vezes e você não tem noção no final do dia, da semana, do final de semana, você percebe que gastou muito mais do que você imaginava, porque você foi pagando diversas vezes. Com o cartão de crédito, seja numa viagem, seja no dia a dia, você tem noção, você tem a dinâmica de quanto você efetivamente gasta. É claro que ele pode te dar uma sensação de falsa riqueza, né? Você vai passar, eu vou parcelar, vou pagar só depois e esse é um dos problemas do uso do cartão de crédito, vamos falar disso depois. Mas sabendo usar, ele é um importante aliado. Como eu disse, uma única saída, a percepção, a sabedoria, né? De quanto de fato você gasta por mês, por semana, por dia, isso é muito importante para você. Então, além dessa possibilidade de pagar depois, né? Dependendo do vencimento do teu cartão, você tem a oportunidade de usufruir dos benefícios que o cartão de crédito pode te dar. Quanto mais você gasta, maior a pontuação que você acumula. Alguns cartões de crédito, quanto mais você gasta, você vai ganhando pontos que você pode trocar por milhas que você pode viajar, você pode trocar por pontos para comprar um fone, um jogo de panela, um celular, seja lá o que for. Tem sites especializados só em fazer essas trocas de pontos por milhas para viajar, por produtos, enfim. Então, você já vai gastar de qualquer jeito aquele recurso. Se você gastar no débito, você não ganha nada em troca. Se você gastar no crédito e pagar a sua fatura em dia, você não gasta nada a mais por isso e ainda pode trocar por produtos à medida em que acumula pontos. Poxa, ele disse que se eu posso comprar com os mesmos benefícios de se pagar com débito e ainda receber alguma troca sem pagar nada a mais por isso, mas eu pago unidade? Não necessariamente. Vários bancos já oferecem a oportunidade de você usufruir dos benefícios do cartão de crédito sem ter que pagar uma anuidade. Então, tem operadoras que pedem que você gaste um volume mínimo por mês, R$100, por exemplo. Já tem outras operadoras que não cobram unidade porque dispõem de outros mecanismos, é uma empresa entrante, quer captar mais clientes. Então, não cobra essa anuidade para atrair mais pessoas para a sua base de clientes e isso pode ser uma boa oportunidade. Você não vai ter que pagar anuidade, não necessariamente. Agora, é claro que isso tudo pode te trazer um problema. Lembra, você tem que ser uma pessoa organizada, saber quanto gasta e saber quanto gasta para saber se você consegue honrar com esse compromisso quando a fatura chegar. Se você, por exemplo, passou da conta aquela sensação de falsa riqueza, vou parcelar, vou ter dinheiro no final do mês, alguma coisa aconteceu ou você errou a mão mesmo e, de repente, gastou mais do que gostaria e aí chegou a fatura e você decidiu pagar uma parte dela e financiar essa outra parte, aí começa o problema. Porque o financiamento dessa parte da fatura, ela incorre numa taxa de juros que é simplesmente a mais alta do Brasil. O custo do crédito rotativo do cartão é o mais elevado entre todas as modalidades de crédito no país. Então, se você não tem certeza se você vai poder honrar aquele teu compromisso, se você acha que está indo longe demais, chegou a hora de reduzir os seus gastos. Porque, de novo, é uma modalidade simples de crédito, né? Com pouca burocracia, você passa, você parcela a sua fatura e, automaticamente, o restante que você não conseguiu pagar já está automaticamente financiado. Então, é prático, pouquíssimo burocrático e muito caro. Fuja dessa modalidade. É por isso que o uso do cartão de crédito é polêmico. Porque a pessoa que já caiu em problemas com o cartão de crédito não quer voltar nunca mais. Porque ele é uma dívida que cresce exponencialmente. Eu estou falando aqui de trezentos e poucos por cento ao ano de taxa de juros. Isso, em média, se você olhar a fatura do teu cartão de crédito, ali pode aparecer a informação de que é quinhentos, seiscentos, setecentos por cento ao ano. Então, é um problema grave caso você não consiga pagar a sua fatura na integralidade. Bom, continuando falando aqui de riscos, mas de oportunidades também. Vamos falar de parcelamento das compras que você pode fazer. Algumas empresas já embutiram no preço à vista o valor a prazo. E se você perguntar para o gerente ou para quem quer que te atenda se existe algum tipo de desconto na compra daquele determinado item à vista e ele disser que não, então tá aí uma boa oportunidade de você parcelar esse bem. Já que o preço pagando à vista é o mesmo que o preço pagando a prazo, você pode usar esse dinheiro que você usaria para comprar esse produto para investir, por exemplo, em outras atividades e fazer esse dinheiro render enquanto você paga esse produto de forma parcelada. O cartão de crédito te confere essa grande oportunidade que é a de parcelar produtos e te dar a capacidade de comprar bens que sem essa alternativa você não conseguiria comprar. Bom, mas cuidado com as armadilhas. O parcelamento excessivo, né? Você acaba comprando vários bens reais porque você tem um limite alto no teu cartão, pode comprometer a sua capacidade de pagamento lá na frente. Pensa comigo, você recebe um salário fixo e você já tem as suas despesas fixas. Quanto sobra para você honrar esses parcelamentos com o cartão? Então, se o teu limite é alto demais para sua renda, talvez chegou a hora de você reduzir um pouco para não cair em armadilha. Porque lembra? O juro do cartão de crédito é o pior entre todas as modalidades. Se você tem uma renda variável, o problema pode ser ainda maior. Você está ganhando bastante hoje e se por alguma eventualidade passar por algum problema, alguma queda nessa renda, é justamente o cartão de crédito que você não vai conseguir honrar. E aí é uma bola de neve. Então, cuidado com a armadilha, tente deixar o limite do seu cartão de crédito condizente com a sua realidade econômica. Te vejo no próximo vídeo.